Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Após o confronto, ainda dentro do gramado do Maracanã, um torcedor invadiu, e comemorou a vaga na decisão com os atletas rubro-negros. Porém, ele não se deu bem. Após a invasão e a festa com os jogadores, foi preso pela polícia militar do Rio de Janeiro. O rubro-negro foi multado em R$ 400,00 e não poderá mais assistir a partidas do Flamengo no Maracanã até 2023, ficando longe da praça esportiva em dias de jogos do Mengão. O fã, vale a pena mencionar, não é do Rio de Janeiro. Mora em Santa Catarina e faz parte da Flaneve de São Joaquim. A partir de agora, se o torcedor do Flamengo pensar em voltar, só poderá acessar o lugar do esporte ano que vem. Sem o torcedor em questão, o Flamengo já está concentrando a próxima partida rubro-negra no estádio. O time carioca enfrenta o Fluminense, às 16 horas. A partida como dito será disputada no Maracanã, pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.